Já estou cansada desta tua brincadeira Não me procures, estou a vir Sempre que quis ver, esta foi uma guardia Eu não sou igual a ti Para mim já não dá, disso eu tenho a certeza Pensar em voltar, só me faz sentir tristeza Ainda mais, se eu voltasse para ti Não me procures para dizer Gosto cinco minutos para te ouvir falar Tu sabes que eu tenho bem mais que fazer E se eu ainda te falo é pura cor de si É isso que eu te deixo Mas se és tão feliz, mas sei que não estás bem Andaste sempre às voltas, eu bem te avisar Agora estás embaixo, mas o sol por cima Tu esqueces que já nem me dava-se os bons dias Quando a outra apareceu O pano não receita, não me conquistas Tu já perdeste o avião Sinto muito por ti, tu perdeste a vergonha Que pena me estás, mas não voltas a usar-me Bate daqui Que mais queres dormir Arrancar os cabelos, para arrancar os cabelos Tu sabes que eu tenho bem mais que fazer E se eu ainda te falo é pura cor de si E se eu ainda te falo é pura cor de si E se eu ainda te falo é pura cor de si Se a última vez Mas se és tão feliz, mas sei que não estás bem Andaste sempre às voltas, eu bem te avisar Agora estás embaixo, mas o sol por cima 5, 4, 3, 2, 1 Bravo!